Ei, pessoal do Papel Pop, eu sou Pabllo Vittar, drag cantora E hoje estou aqui para comentar sobre o meu novo álbum Cê dizendo que não tem tempo pra mim, eu gosto daquele E então a música nega? O letro de leite, o coco ralado, o açúcar também E não esqueça de botar minha tapioca, meu bem Ainda tô procurando essa pessoa pra cozinhar pra mim Mas é assim mesmo a vida, né? Estou aí na pista E fecha a noite inteira, sexo e na banheira Vou te dar canseira, quero... A segunda música do álbum é K.O. Lê Se Cú, né? E fala sobre a higiene anal que você tem que ter todos os dias Para ter o seu cu saudável Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual A próxima música é Corpo Sensual E ela fala dos perigos, né? De utilizar muito sal, muito açúcar E se você fizer isso, com certeza você vai passar mal, querida Porque sua saúde tá em primeiro lugar Importante mais do que tudo, né? Eu não espero o carma, vão chegar pra ser vadia Sou todo dia Chegamos em Todo Dia, uma música maravilhosa Ela ensina uma coisa muito boa Uma dica muito importante pra você que mora sozinho na sua casa É, você não pode deixar acumular as coisas Porque depois vai ser mais difícil de limpar Não espere acumular pra tô em cima da pia Lave todo dia Lave todo dia Então vai E as minhas lágrimas vão secar Né, se eu tentei fazer a Demi Lovato, né? Deixar uma mensagem Uma mensagem importante pras pessoas, né? Espero que não flopa igual a Stone Cold, né? Porque senão o álbum está impondo essas plataformas digitais Você pode achar uma barraca de feira em qualquer lugar Obrigada, gente Muito obrigada mesmo Não esqueçam de se inscrever no canal E comprar o meu álbum Obrigada Ei, Diogo, obrigada pelo seu carinho Obrigada aos vitalovas que curtem o trabalho do Diogo E riem junto comigo dessas parodias maravilhosas Diogo, beijo, baby